Música Oi meus amores, hoje começa mais um vlog pra vocês Na verdade eu vou gravar amanhã, o dia inteirinho pra vocês Mas eu preferi começar hoje à noite porque é quando eu começo a me organizar Pra sair amanhã Bom, amanhã é terça-feira E amanhã eu vou fotografar e gravar looks lá na loja Estilos Moda Que vocês sabem que eu sou parceira deles Só que eles moram próximo à casa da minha avó Eu moro um pouco distante da loja Então meu pai me leva pra casa da minha avó Pra eu ir pra loja e depois meu pai me busca na casa da minha avó Então eu fico na casa da minha avó de 7 até umas 9 horas assim E eu adoro E eu vou pra loja uma hora e tal Eu fico até umas 5, 4, depende do dia E eu vou arrumar a minha bolsa junto com vocês Olha, ganhei essa mochila da minha avó que fica assim, olha Ui, tô muito apaixonada E eu vou estrear ela amanhã Bom, então eu vou mostrar pra vocês o que eu levo e tal Eu não vou maquiada pra casa da minha avó Eu me maquio lá porque eu acordo muito cedo Eu vou pra casa da minha avó e me arrumo lá Tudo Então eu vou arrumar necessaire, roupa, tudo, tudo, tudo Aqui, então bora lá Aqui dentro da mochila eu levo duas necessaires Uma de maquiagem que é essa aqui que tava escrito o nome da minha mãe Porque ela ganhou, mas não usa Eu peguei pra mim que tem essas divisórias Mara E essa aqui que eu ganhei da Maria Uma colega de faculdade Ela costura essas bolsinhas e ela me deu E aqui eu levo biju e essas coisas E lá na casa da minha avó, eu vou mostrar pra vocês amanhã Que eu coloco aqui dentro também as maquiagens que eu vou usar na loja Pra ir retocando Eu não levo isso aqui desse tamanho pra loja não Então bora lá Ver o que que eu vou levar de maquiagem Nossa Calma aí que pra isso eu tenho que pensar Repara a bagunça porque eu tô de pijama Eu tava arrumando meu cabelo E eu tô aqui agora vendo o negócio das maquiagens Deixa eu jogar minha franja que ela não tá me obedecendo não Quando ela tá muito limpa Ela não me obedece E gente, eu tô com sinusite atacada Então vamos lá, eu tô aqui com a gaveta Estou aqui assim E eu vou pegando e vou mostrando vocês Então eu vou levar minha base Que eu tô usando muito da Ruby Rose L3, a minha cor O pó que eu uso pra contorno Corretivo E eu vou colocar aqui na bolsinha Depois eu mostro pra vocês como é que fica organizadinho Eu divido tipo pele, olhos, essas coisas Então o meu bronzer O pó E só acho que amanhã de manhã eu decido Que eu vou vestida pelo menos, né E eu vou de tênis Porque como eu disse é um look mais esportezinho Agora eu vou colocar nessas séries Essas coisas que eu separei dentro da mochila E os sapatos eu levo dentro dessa bolsa aqui, ó Tá vendo? Essa bolsa aqui é da Que é da própria loja também Porque eu levo muita variedade de sapato Então é isso, gente Bora colocar tudo dentro da mochila Bom dia Estão indo proiler Estão indo pro aquele levo que eu já viro E aí E aí Olha só E aí 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 Na casa da minha avó faz um tempinho Deixa eu ficar aqui porque o cachorro tá latindo Faz um tempinho Tô toda entupida Tô sentindo cheiro de nada Minha avó mudou de casa, já falei pra vocês Acho que em um dos stories E é um pouco mais distante de onde eu moro É quase uma hora Ficou no trânsito Eu já cheguei aqui faz um tempinho Eu tava ali embaixo conversando com a minha tia Milene Tô morta E eu vou me maquiar Vou tudo direitinho aqui E gente, eu não vou mostrar minha avó agora Porque ela vai se arrumar E eu não gosto de aparecer sem arrumar E eu vou mostrar tudo pra vocês Agora são acho que 9 horas Essa é a hora que é, gente E eu vou pra loja em uma hora Então, temos muito tempo até lá Então é isso Beijo E vem acompanhar o dia comigo Isso Gente, eu vou começar a me arrumar aqui Porque essa cara tá bem de gripe, né A Adele não cala a boca E... Estou aqui com a minha necessaire E eu faço essa mesinha aqui Boto o espelho, ó E fico aqui me arrumando Porque tem a luz Daqui de fora E... Deixa eu mostrar pra vocês a frente Que bonitinho Ui, que dentinho Mais bonitinho Mais bonitinho Eu não gosto de falar que é gorda, olha Eu sou muito gorda Eu sou muito gorda, olha Eu vou abrir E 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 eu vou abrir Mano, eu não tô filmando porque a minha mal A gente tem muita coisa pra conversar E a gente coloca o papo um dia, sabe Porque a gente demora se ver Aí eu tava me contando as coisas Gente, a Adele Não calou que esse ângulo não favoreceu Não tava deixando obesa Então aí a gente começa muita coisa aqui Aí eu tô me arrumando Vocês tão vendo que até agora Já são quase 10 horas e eu tô na pele Porque a gente tava começando Então eu vou correr aqui E quando eu tiver pronta Eu volto pra mostrar pra vocês, tá Vou fazer uma make aqui Meio elaboradinha Agora você também quer latir Prezerinha Obrigada Ai, tinha que ter que se achar Então deixa eu correr aqui Então só volto pra passar o batom Nossa gente, o que que é isso? Imagina eu gravando vídeo aqui Eu ia ficar doida Só um minuto E o lookzinho é esse Eu escolhi essa blusinha Coloquei pra dentro do shortzinho Um tênisinho E eu tô de mochilinha Como vocês viram ontem Aí faltou o brinco Que eu vou botar agora E eu vou almoçar E vou passar batom E é isso Minha vó ainda não arrumou Por isso que eu não tô mostrando ela Então deixa eu ir pro claro Pra mostrar pra vocês a make Um esfumadinho Nossa, calma Um esfumadinho Tava indo Com uma iluminação E um delineadão E o batom vou passar vermelho Por isso que eu não usei muito nos olhos E essa voz fanha Ai, toda entupida Mas é isso E o cabelo tá preso aqui Mas eu vou soltar Tá vendo? Gente, vocês tão me perguntando Eu vou até falar isso no stories agora Vocês tão me perguntando Como que eu faço meia franja Tá Como que eu faço meia franja Tá vendo? E eu só não vou cortar ela Porque eu tô com a meta De deixar ela aqui Que eu quero franjão Eu nunca usei franjão Da minha vida Ai, por isso que eu não vou ensinar Vocês cortarem Mas eu vou falar lá nos stories Mais ou menos Como que eu corto Eu viro ela aqui Torço E corto No sentido contrário Que eu vou jogar ela Eu corto pra cá Porque quando eu trago ela pra cá Ela fica assim, ó Degrade Tá vendo? Fica assim Os cachorros lá de dia inteiro Então eu vou explicar pra vocês Lá nos stories Tá? Porque eu tenho muita dúvida Vocês têm muita dúvida disso Então não deixe eu botar Essa pra carregar Porque eu trabalho com ele Lá na loja Eu faço stories Faço tudo pra vocês Por ele Então vambora Pronta Pra ela tá Coloquei em batom Ela quer ver assim Parece que eu tô bem Nossa Tá doendo nada aqui Não tô com falta de ar Não tô com nada Tá doendo tudo aqui, gente Tá foda Mas Nossa Claridade Tô aqui prontinha Deixa eu ver se ela tá pronta Conseguiu, ó Acho que tá bom Acho que perfume é válido Acho que perfume é válido Eu não tô sentindo nada Pronto Agora me ama a coisa linda Olha isso Maravilhoso Olha o look Foco no look Gente, agora nós vamos lá embaixo Esperar o motorista Né, vó? É Vamos aguardar o motorista Vindo nos buscar Porque hoje a gente trabalha Trabalha Estilos moda Adoro E no decorrer que eu vou Tirando fotos Eu peço minha vó Pra gravar algumas coisinhas Pra vocês, né, vó? Isso Ela vai gravando Aí eu vou gravando E depois ela Eu edito e coloco direitinho E bota tudo direitinho Pra vocês Adoro Então bora Bora trabalhar Amigo Fala oi Oi Fala oi, Rafael Cadê você? Aqui Vem cá Você também Fala seu nome Como é que você chama? Meu nome é Beatriz E você? Rafael São minhas primas, gente Tá vendo? Eu tenho primas É porque elas Vocês pensam que É só eu de mulher Mas aqui, ó A Dona Helena tem mais duas netas E mais três netos Entendeu? Dá tchau 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 Com Deus Com Deus Com Deus Yey Olha que linda que tá a vitrine Tá linda, linda, linda Aqui na loja E eu vou escolher alguns looks De Natal Pra me gravar pra vocês Pro canal E a loja está rechada De coisas lindas Olha só Pro ano novo Pro ano novo Moda praia Olha E eu vou fotografar Algumas coisas Olha o truque Pra tirar foto E eu separo as peças, olha Pra gravar pra vocês Numa caixinha Eu vou separar nos looks E fotografando Depois eu mostro o espaço aqui Quando tiver melhor É muito lindo o espaço aqui Fotos por aqui Não dá pra mostrar muito Porque tá muito corrido A loja tá aberta É época de Natal E tá muito cheia Então não dá pra ficar parando Pra mostrar pra vocês E minha avó me ajudou hoje Tirando fotos Eu tô com o último look Minha baguncinha aqui E é isso Bora trocar Pra ver o que eu faço agora Ai, o sol tá atrapalhando Gente, fim de trabalho Com a minha vozinha linda Concluímos com sucesso Vamos trabalhando Vamos pra cama agora E vocês vão entrar lá Nós vamos fazer ao vivo agora Então é isso, gente Deixa eu ir Porque hoje eu ainda tenho que editar os vídeos Pra loja E vocês vão acompanhar tudo no vlog Então deixa eu pegar o Uber aqui Rafael, tô passando mal, Rafael Cadê meu chá? Tem chá pra mim, não? Tem chá Vem cá, Bia Tem chá Porque eu tô assim, ó Grifada Cadê meu chá, Bia? Não tem chá Vocês não pensaram em mim? Não Um cházinho Olha minha voz, ó Ai, tô morrendo Vou desmaiar Vai lá Tô muito Vai cair duro Duro e fedendo É Fedendo, eu já não estou Fedendo, aí você me quebra Ai, tô passando mal Chegamos em casa Hoje é bem pertinho daqui Mas de carro Porque pra ir a pé Fica um pouco longe Então já chegamos E sabe quando a gente tá cansada Mas tá até seita Que o trabalho foi concluído com sucesso Então eu tô assim Finalizei o ano com tudo Essa parceria maravilhosa com estilos Cresci muito o meu profissionalismo lá Tô muito feliz mesmo E tomara que ano que vem Continuamos E dê tudo certo Então Vou esperar meu pai aqui agora Vim me buscar Meu pai me buscar à noite Umas oito horas, assim E eu vou pra casa E editar os vídeos que eu gravei hoje Tchau Beijo Beijo Gente, meu pai chegou Tô indo embora Tchau Gente, tô indo embora Cheio de coisa Graças a Deus Meu pai chegou Agora é chegar em casa Nossa senhora Agora é chegar em casa E editar vídeos pra vocês Não preciso editar Cachorro não acaba mais Bora, gente Pão da lavoura Chega lá Muito Muito Como a imagem vai cair Mas eu tento melhorar no edito Eu cheguei em casa Era oito e meia Porém, oito horas, não sei Eu conversei com minha mãe Com o Vinícius e tal aqui, mostrei as roupas Pra minha mãe Eu não vou mostrar as roupas que eu recebi aqui pra vocês Porque eu pretendo fazer Um vídeo pra vocês Ou amanhã eu mostro Porque realmente eu tenho que editar esse vídeo pra amanhã Eu tenho que editar dois vídeos pra amanhã Um pro meu canal, um pro canal da loja Então é muita coisa pra fazer E eu estou morrendo de cabeça Eu já vi chegar ali a minha família no antibiótico Porque o que eu tomo, né Quando minha sinusite ataca Aí eu tomei E de noite parece que piora, tá tudo fechado Não consigo fazer nada Mas tô feliz, concluí o trabalho Graças a Deus, agora bora concluir ele aqui, né E pra chegar em casa foi Tipo, eu cheguei em casa e tal Pra ligar o computador foi uma novela, gente Meu computador tava dando gestão de energia O cabo dando mau contato Tive que desligar e ligar várias vezes Mexi lá atrás Aí eu orei, porque eu sempre oro Ele ligou Ele ligou E agora eu vou editar aqui É isso Bora trabalhar Porque o dia não acabou 9h15 E eu tô louca pra deitar, gente Porque Se eu tivesse só Indo na loja E Trabalhado E eu não tivesse passando Tanto mal Tranquilo Eu editaria aqui Tipo, feliz hora Mas eu tô passando mal Por isso que eu tô nessa Pique É menor Mas é nada certo Bora trabalhar Tchau 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 Tchau